Saudações amigos curto do programa Marcial, há um tempo atrás eu fiz uma lista sobre capoeiristas que já subiram nos índios E tem uma lista aqui um pouco diferente, que são lutadores que já subiram nos índios, fizeram parte desse grupo aqui ó Que é o Muzenza, então se liga nessa nova lista aí Carneiro, décimo lugar Bombril, nono lugar Marcelo, quebra-coco, oitavo lugar Renan, sétimo lugar Joelso, demente, sexto lugar Solta o chute baixo, aí o demente responde Buda, quinto lugar Mestre Muralha, quarto lugar Jonas Diaboloro, terceiro lugar Eliseu Capoeira, segundo lugar Edivaldo Gamet, primeiro lugar Sinal que Edivaldo Gamet está entrando E a Muzenza Capoeira Você vai ouvindo esse birimbau Direito o zuluzinho Caiu, sentiu A Muzenza Capoeira